Música Música No saber direito desta semana você vai aprender sobre a aplicação da análise econômica no processo o advogado mestre em análise econômica do processo civil Henrique Araque fala sobre litígios gratuidade da justiça recursos e teoria dos jogos e muito mais agora no saber direito Música Música Olá a todos, sejam bem-vindos de novo ao saber direito agradeço novamente a oportunidade que nós tivemos que foi dada pela TV Justiça para poder apresentar esses trabalhos do nosso grupo de pesquisa e hoje dando sequência nós vamos trabalhar sobre um estudo de caso específico de uma hipótese de um instituto jurídico chamado dos recursos mais especificamente dos recursos adesivos mas antes disso eu gostaria de fazer um apanhado geral do tudo que a gente viu até aqui como que a gente começou na primeira aula sobre o que é a análise econômica do direito, quais as vantagens de aprender esse ramo tão complicado por que que eu vou ter que colocar todo mundo para aprender economia já tem que aprender direito expliquei mais ou menos por que que é irrelevante como a análise econômica do direito pode ser benéfica para o trabalho do jurista depois a gente entrou propriamente dito de forma propriamente dita na análise econômica do direito processual civil brasileiro onde nós procuramos apresentar os principais modelos envolvidos pelo nosso grupo de pesquisa para modelar a estrutura de incentivo das partes relevantes para o processo judicial principalmente é claro autor e réu mas em alguns casos até do próprio juiz na última aula nós pegamos alguns desses modelos e aplicamos um exemplo prático de processo civil e trabalhamos apenas ele qual foi? foi a gratuidade de justiça basicamente para analisar primeiro explicar para quem não conhece como é que funciona a gratuidade de justiça depois explicando que não estamos defendendo a extinção da gratuidade de justiça mas apenas mostrando que a análise econômica do direito nos permite demonstrar que a estrutura de conquanto a estrutura de incentivos é promovida pela legislação seja aparentemente adequada a forma com que ela veio sendo aplicada antes do novo código de processo civil pelo nosso judiciário importou em uma forma uma mitigação de todas as vantagens dos freios e contrapesos que tinham originalmente na própria legislação novamente a ideia de utilizar a análise econômica do direito não é dizer que as pessoas se comportam como se resolvessem inequações o tempo todo ou que tomam decisões dessa maneira mas a análise econômica do direito nos permite traçar um mapa da estrutura de incentivos das pessoas para saber como elas deveriam se portar ou como elas provavelmente se portarão de acordo com a sua estrutura de incentivos ninguém aqui está dizendo que o ser humano na média vai de fato se portar daquele jeito até porque senão bastaria que alguém apontasse olha, eu conheço uma pessoa que trabalhou dessa maneira e ela não tomou a decisão de acordo com o modelo significa que o seu modelo está invalidado? não é assim que funciona a ideia, toda a própria ideia da gente construir modelos não é para simplesmente substituir a realidade ou então impor a realidade a conformação conforme o modelo é de traçar uma teoria sobre determinados aspectos do comportamento humano em específico aqui na nossa aula de direito processual civil agora a gente vai trabalhar eu vou relembrar com vocês um dos modelos que nós apresentamos na aula 2 que é o modelo a respeito de por que as partes recorrem e vou aplicar isso dentro de uma hipótese em particular de um instituto particular do processo civil chamado recurso adesivo e por que a gente vai adotar especificamente os recursos pelo seguinte o grande vilão que foi adotado pelos nossos juristas pelos nossos formadores nossos legisladores ao criarem o novo código de processo civil pelo menos é assim que está nos seus motivadores é que o nosso processo civil na verdade o nosso judiciário está sobrecarregado e quando eu digo que ele está sobrecarregado significa que nós temos muito mais processos sendo ajuizados do que os nossos juízes são capazes de julgar o que significa dizer isso aliás por que que isso acontece uma das justificativas que se dão na verdade eu poderia dizer assim para quem se aponta o dedo o dedo acusador da responsabilidade dessa sobrecarga do judiciário é justamente no excesso de recursos que o nosso antigo CPC tinha nosso antigo CPC era assim que se dizia dava muitas oportunidades para as partes recorrerem 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 e prologarem ad eternum uma questão que já deveria ter sido extinta há muito tempo com o julgamento com a sentença transitada e julgada o mais rapidamente possível atribui-se a culpa dessa demora no julgamento das decisões pelo fato da possibilidade que o CPC dá de os advogados claro sempre os culpados recorrerem sem parar então existem alguns recursos inclusive como os embargos de declaração que por eles terem uma natureza iterada eu posso continuar opondo o embargos de declaração enquanto o judiciário teoricamente não disser o que eu quero a respeito dos temas que eu quero ou pelo menos mencionar a fim de pré-questionamento eu posso ficar opondo aquilo ali é claro que existe a possibilidade do uso instrumental desses recursos essa possibilidade é litigância de má-fé até certo ponto sim eu concordo porém existe essa possibilidade existe porém nós não temos até onde eu conheça nenhum estudo científico que apresente uma correlação entre quantidade de recursos processuais cabíveis e a demorosidade do judiciário na verdade até onde eu sei esse o novo código de processo civil ele foi muito bem construído foi muito bem pensado do ponto de vista dogmático mas eu não eu desconheço se ele foi calçado em elementos empíricos mais robustos que é o que nós estamos tentando fazer aqui com a análise econômica do direito tentar trazer um pouco mais de ciência de sorte a suplantar o bom senso trazer a ciência para suplantar o bom senso trazer a análise econômica do direito para suplantar a intuição porque sim parece intuitivo o número de recursos que existe no nosso código de processo civil e a possibilidade de utilização quase infinita deles dentro de um mesmo processo parece intuir para a gente que o processo demora porque os advogados não deixam o processo morrer logo a principal não apenas a principal reclamação mas a principal solução para uma situação dessa ela é óbvia se eu tenho muitos recursos vamos eliminar o número de recursos cabíveis ou pelo menos vamos dificultar que teses já bem discutidas bem definidas pelos nossos tribunais superiores fiquem sendo novamente ajuizadas e cada vez mais isso começou com o antigo código de processo civil com os recursos repetitivos e hoje nós no novo código de processo nós temos alguns outros elementos que também seguem a mesma linha mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um pouco diferente novamente a análise econômica do direito com os nossos modelos nos permite tirar conclusões contra intuitivas que na verdade podem parecer que mais prejudicarão do que causarão benefícios uma delas é a proposta que eu vou fazer agora com recursos adesivos mas antes de começar a tratar dessa questão de recursos adesivos eu gostaria de explicar um pouco sobre o instituto o instrumento da análise econômica do direito que eu vou trazer aqui para vocês que na verdade ela é uma teoria já bastante robusta da matemática e utilizada largamente tanto na economia quanto em ciência política chamada teoria dos jogos nós pretendemos aqui utilizar a teoria dos jogos dentro do direito para justificar uma tese bastante polêmica que normalmente quando eu cito em minhas palestras ou em minhas aulas os alunos ou seja aquela que está assistindo normalmente tosse o nariz qual que é a proposta a proposta é a seguinte nós deveríamos em vez de diminuir a quantidade de recursos pelo menos uma modalidade não é uma espécie de recurso pelo menos uma modalidade de recursos nós deveríamos dar ampla e total e restrita condição das partes interporem qual seja a modalidade adesiva dos recursos que hoje ela é limitada a apenas alguns tipos de recursos mas antes de dar sequência nisso eu gostaria de escutar o que os nossos estudantes tem para perguntar para a gente hoje eu também achei bem curioso curioso esse nome teoria dos jogos a primeira vez que eu tive contato com esse nome eu nem estava no direito como eu disse em algumas aulas anteriores antes de me formar em direito eu fiz algum semestre de física então lá a gente tinha uma proximidade maior com matemática e uma vez eu tive contato com esse nome teoria dos jogos primeira coisa que eu me perguntei mas o que é isso teoria dos jogos é para resolver jogo é uma forma da matemática de criar algoritmos de resolução de jogos o que é isso na verdade mesmo para vocês que mais leigos no assunto do que nós que já estamos trabalhando com isso há mais tempo vocês também já tiveram contato com teoria dos jogos mas da mesma maneira que a outra pergunta que me foi feita nas outras aulas a respeito de se as partes resolvem equação resolvem inequação durante a tomada de decisões delas vocês certamente trabalharam com teoria dos jogos sem saber que assim o faziam por que ela tem esse nome teoria dos jogos porque ela foi cunhada com a com a ideia de que de traduzir ou tentar modelar comportamentos humanos cuja tomada de decisão é estratégica o que significa uma tomada de decisão estratégica eu vou agir de acordo com o que eu espero que a outra pessoa venha a agir como num jogo por exemplo quando a gente joga jogo da velha por exemplo que você marca o xizinho lá em as bolinhas aquela coisa toda você não marca aleatoriamente um x ou uma bolinha de acordo não estou falando nem de violação à regra eu estou falando que quando você vai pensar se você vai começar o jogo marcando no quadrante do meio ou no quadrante tal lateral você está tentando antecipar movimentos à frente o que o seu parceiro de jogo o seu oponente naquele jogo vai agir então quase todos os jogos de interação humana jogos em que você tem etapas eu jogo primeiro depois você reage àquele jogo depois eu reajo à sua reação como por exemplo um jogo de xadrez ele consegue ser traduzido numa expressão matemática então o que é a teoria dos jogos ela é um ramo da matemática que procura modelar essas decisões estratégicas em que eu vou tomar a minha decisão de acordo com a resposta que provavelmente você dará com essa decisão ou então o que você deveria jogar sendo sua estratégia dominante e quando a gente fala sobre interação ao contrário essa teoria dos jogos ela vai se opor ao que a gente vê trabalhando nos nossos modelos até agora porque quando eu apresentei os modelos de tomada de decisão do autor ou do réu eu não trabalhei que o autor vai ajuizar a ação já pensando em como o réu vai se portar ou não era uma decisão estática o autor comparava o benefício que ele esperava obter com o ajuizamento daquela ação ponderado pela probabilidade de sucesso e ele compara com o prejuízo esperado caso ele venha perder aquela ação ponderado pela probabilidade dele perder a ação simplificando aqueles modelos que a gente trabalhou você não vê aí uma reação olha eu vou ajuizar a ação no dia 15 porque provavelmente o réu vai estar de férias alguma coisa e talvez ele terá pouco tempo para reagir com uma contestação não é uma decisão estratégica é uma decisão estática olhando apenas para o meu próprio bem-estar olhando apenas para a minha própria função e utilidade da mesma maneira o réu eu vou contestar eu vou apresentar uma proposta de acordo vai depender claro de como eu vou enxergar aquilo ali eu vou apresentar uma proposta de acordo se essa proposta de acordo for inferior ao que eu espero ter que pagar caso o autor venha a ganhar aquela ação novamente eu não estou agindo de acordo com o que eu espero que o autor vá fazer ou deixar de fazer eu estou tomando a minha decisão com base única e exclusivamente no que aquele resultado daquela ação vai servir para mim já com a teoria dos jogos é diferente antes de eu tomar uma decisão eu tenho que pensar o seguinte se eu agir dessa maneira como é que a outra parte vai reagir é uma outra forma de modelar o comportamento humano de uma maneira muito mais dinâmica da mesma maneira que um jogo de xadrez se eu movimento a peça para cá eu estou esperando que se eu movimento o pinhão do rei para duas casas para frente eu estou esperando que o jogador que movimenta as peças negras vai movimentar o cavalo vai reagir com o pinhão da rainha o que ele vai fazer e se ele reagir dessa maneira o que ele está esperando então antes de eu movimentar antes de eu tomar a minha decisão além do benefício esperado daquela decisão eu tenho que saber se eu vou conseguir chegar lá porque se o meu objetivo é ganhar a ação se o meu objetivo é movimentar um recurso se o meu objetivo é tomar o rei eu só vou conseguir chegar lá de acordo com a forma com que a minha contraparte vai reagir tem um filme muito famoso que é Uma Mente Brilhante que conta a biografia do John Nash que é um dos expoentes um dos mais famosos na verdade da teoria dos jogos mas não é um fundador da teoria dos jogos mas ali dentro ele apresenta um dilema não ficou muito bem trabalhado no filme não mas eu vou explicar mais ou menos o que é aquele dilema que não foi criado por ele mas eu só estou chamando a atenção porque vocês vão se lembrar no filme ele fala o seguinte que está lá está ele e os amigos de um bar aí eles verificam uma mulher muito bonita que está acompanhada de um grupo de meninas aí no filme ele fala o seguinte olha se todos nós tentarmos chegar na mulher mais bonita então Paquera era a mulher mais bonita ela não vai poder ficar com todo mundo e vai acabar rechaçando todos se depois a gente pegar e retornar para as amigas dela como segunda opção elas vão ficar chateadas pela segunda opção então a solução ótima para todos não é todo mundo correr atrás da mais bonita é todo mundo abrir mão da mais bonita e paquerar as amigas não tão bonitas assim para além do cunho machista dessa exposição ela também está incorreta do ponto de vista teórico o que eles estavam tentando traduzir naquele filme era um conhecido problema de teoria dos jogos talvez o mais famoso deles chamado o dilema do prisioneiro e vou explicar para vocês como é que ele funciona qual que é a ideia a sua forma mais clássica do dilema do prisioneiro é a seguinte de que maneira eu vou tomar uma decisão novamente em teoria dos jogos eu vou tomar a decisão entre delatar o meu companheiro ou não delatar meu companheiro sabendo que a minha decisão terá consequências para mim de acordo com o que ele fizer lá do outro lado como é que funciona especificamente o dilema dos prisioneiros eu e um compasso o qual eu não sou tão amigo assim mas é um compasso de crime nós fomos presos por um delegado esse delegado é claro ele tem dois crimes que ele está querendo condenar a ambos mas o que acontece ele não tem elementos de prova suficiente para condenar a ambos por aquele crime mais grave porém ele tem elementos de prova para condenar a ambos por um crime de menor potencial ofensivo então como é que o problema é apresentado para uma das pessoas ele separa ele me separa do meu compasso então eu não tenho nenhum contato com o compasso e ele se senta na minha frente e fala olha a situação é a seguinte eu não posso te condenar pelo crime que eu gostaria porque eu não tenho não tenho provas de que vocês cometeram você e seu parceiro porém eu sei se você eu posso eu tenho condições de te condenar por um crime muito pior isso lembrando que é uma teoria criada dentro do essa discussão é criada dentro do cenário norte-americano onde você tem a figura do plea bargain que é de você poder negociar a pena mas tudo bem aqui a gente está chegando caminhando para isso com a delação premiada mas ainda não chegamos lá então voltando qual que é a proposta que ele faz para mim se eu topar dedurar o meu amigo ele vai ter a prova necessária para eu poder a prova necessária para poder condená-lo e em em bônus por eu ter delatado o meu amigo eu vou sair livre agora ao contrário se eu ficar calado e ele me dedurar eu vou pegar a maior pena porque ele me dedurou e ele vai embora agora se nós dois ficarmos calados nós vamos nós dois seremos condenados pelo crime de menor potencial ofensivo porém se nós dois um delatar o outro ele vai ter elementos suficientes para condenar a ambos num valor de pena qualquer lá vamos colocar o seguinte eu vou pedir para a produção colocar uma tabela que resume tudo isso que eu estou colocando agora por favor está vendo essa tabela aí essa tabela que a gente chama de tabela de payoffs significa o que que no primeiro cenário se ambos ficarem calados eles vão ficar qual que é o resultado se eu dedurar minto se ambos ficarem calados é se eu dedurar e o meu companheiro não falar nada significa que eu vou ficar zero anos de cadeia e ele em consequência vai ficar três anos de cadeia por outro lado se nós dois ficarmos calados combinado eu fico só um ano de cadeia e ele também fica só um ano de cadeia é o segundo é a segunda linha terceira hipótese nós dois deduramos um ao outro e nós dois vamos para a cadeia por dois anos última hipótese eu fico calado não falo nada e ele me dedura e eu fico e ele sai agora com zero zero anos de cadeia e eu fico três anos de cadeia volta para mim por favor qual que é a ideia do dilema do prisioneiro é que a tabela de penas então a tabela de payoffs a tabela de resultado ela é simétrica seja qual for a estrutura decisional que eu tenha que tomar o meu companheiro também vai tomar a mesma estrutura decisional e a ideia é o seguinte o que fazer nesse caso ficar calado ou testemunhar porque há uma diferença de comportamento há uma diferença de payoffs caso eu tome uma ou outra decisão mas a diferença de payoffs a diferença do resultado vai depender de como o meu companheiro vai jogar esse jogo também o detalhe eu não sei qual jogada dele e ele não sabe qual é a minha o dilema dos prisioneiros é um dilema clássico para demonstrar como é que o ser humano como é que eu vou escolher qual decisão tomar e dentro desse cenário qual decisão vocês tomariam vocês acreditam que deveriam dedurar em qualquer caso ou ficar calado em qualquer caso porque o depende não vale porque se você ficar depende o resultado da sua escolha vai ser dado pela escolha da outra pessoa vou pedir para a produção colocar agora de novo no display uma outra uma outra tabela chamada bimatriz de resultados conferindo a bimatriz de resultados a gente consegue analisar de uma maneira mais adequada esses payoffs vamos analisar primeiro o seguinte cenário qual que é a estratégia dominante que eu devo adotar ou seja considerando que quanto menos tempo de cadeia melhor para mim dentro dos dois cenários primeiro cenário se ele dedurar o que é melhor para mim que eu fique calado ou que eu dedure se ele dedurar e eu ficar calado eu vou para 3 anos de cadeia e ele sai agora mas tudo bem esquece o que ele vai fazer vamos pensar só em mim agora se ele dedurar e eu ficar calado eu pego 3 anos de cadeia se ele dedurar e eu também dedurar eu pego 2 anos de cadeia logo se no cenário em que ele vai dedurar a melhor estratégia que eu posso adotar é dedurar também logo se eu acreditar que ele vai dedurar eu também deduro ok vamos para o outro lado da tabela é o lado em que ele não dedura que ele fica calado se ele ficar calado e eu também ficar calado nós dois vamos para a cadeia por apenas 1 ano cada um agora se ele ficar calado e eu dedurar eu fico com 0 anos de cadeia logo no cenário em que ele dedura que ele fica calado é melhor para mim dedurar então se em ambos os cenários é melhor que eu dedure a minha estratégia dominante é sempre dedurar como esse jogo é simétrico a melhor estratégia dominante para ele também é também dedurar então em que pese esse jogo tenha 4 cenários possíveis na verdade o único cenário que a teoria nos dá que vai ser a conclusão é que ambos vão dedurar sempre sempre volta para mim qual que é a questão olha que interessante o melhor resultado possível para ambos ao mesmo tempo não é que ambos dedurem porque aqui ambos dedurando nós dois vamos ficar 2 anos na cadeia os dois agora se a gente conseguisse combinar de ficar calado nós dois ficaríamos apenas 1 ano de cadeia essa é a melhor essa é a solução ótima para ambos em que nós ficamos menos tempo na cadeia porém dada a forma que um jogo foi montado eu não tenho como chegar nesse resultado porque eu não tenho como convencer olha fica calado porque se você ficar calado eu também fico porque ele vai olhar se eu ficar calado a melhor reação para ele não é ficar calado também é dedurar porque para ele 0 anos na cadeia é melhor do que 1 ano logo eu não tenho como apresentar um jogo não tenho como traçar uma estratégia não tenho como de forma convincente convencer o meu parceiro a ficar calado esse é o dilema dos prisioneiros esse é o dilema mais clássico de direito que é o dilema mais clássico de teoria dos jogos existem vários outros existem vários outros modelos mas esse é o mais comumente falado tanto na literatura quanto aproveitado inclusive em filmes e séries televisivas uma série que eu gosto bastante de assistir na verdade quase todos os meus alunos assistem é uma série chamada Sultos que é de advogados porque a gente gosta de essas séries são simplesmente os advogados bonitões com carrões com ternos bacanas com mulheres estonteantes enfim é uma série de advogados só quem gosta é advogado mas tudo bem de um jeito ou de outro é uma das séries de maior sucesso na TV americana nos últimos tempos e lá eles estão exatamente tem um capítulo no final da terceira temporada eu sou realmente viciado nesse seriado eles apresentam exatamente esse dilema eles colocam dois advogados um querendo testemunhar contra o outro só que lá para dar um momento de tensão ainda eles colocam inclusive um videozinho de como é que o outro advogado está se portando aí eu mostro o camarada ficando nervoso ele vai me dedurar ele não vai me dedurar eu confio nele porque ali aqui eu estava trazendo um problema teórico lá na gravação eles estavam apresentando na verdade como uma pessoa de fato iria se portar mas eu confio nele ele é meu amigo mas se ele me dedurar eu vou para a cadeia eu não posso ir para a cadeia e você faz esse jogo psicológico trazendo para a nossa realidade de fato saindo um pouco do filme é mais ou menos como funcionava até a alteração legislativa como funcionava o acordo de leninência que era previsto na lei do Cádio na lei de práticas antitruche basicamente o primeiro do cartel que denunciasse que fechasse o acordo de leninência e trouxesse elementos de prova que apontassem o dedo para os demais membros do cartel era quem melhor se beneficiava daquela situação então você criava uma corrida entre as partes que no momento que surgisse uma desconfiança o primeiro cara quem chegar primeiro lá no Cádio e celebrar o acordo de leninência sai livre da história aí veio uma legislação e mudou isso infelizmente tirou essa pressão temporal de você ser o primeiro a apresentar a celebrar esse acordo de leninência tirando um pouco dessa pressão as razões políticas para isso nós podemos especular mas o que nós podemos trazer com a análise econômica do direito desse caso em particular é simplesmente que se o que você queria com a política antitrux se você queria com aquela política legislativa era estimular que a prática de cartel fosse dedurada fosse delatada pelos seus próprios praticantes essa alteração legislativa não foi adequada bom antes de continuar da sequência aqui a nossa aula eu gostaria de chamar mais uma pergunta dos estudantes para verificar como é que eles estão acompanhando essa aula vamos lá o problema do congestionamento do judiciário não é justamente o excesso de recursos possíveis pois é é essa isso que normalmente se falou na verdade isso consta inclusive na exposição de motivos do novo código de processo civil parece sim parece razoável se você tem vários recursos você tem várias formas de protelar o resultado definitivo daquela ação parece fácil você pegar e chamar essa questão do culpar esse congestionamento do judiciário principalmente nas instâncias superiores ao excesso de recurso isso inclusive justifica o que os juristas principalmente os advogados chamam de jurisprudência defensiva a criação de barreiras jurisprudenciais barreiras decisionais para impedir essa sobrecarga no judiciário faz sentido você ter esse tipo de preocupação porque vamos contar aí digamos que a gente tenha 18 mil magistrados em primeira instância Brasil afora esse número reduz a menos de 100 mil vezes 100 mil vezes não talvez 100 vezes dividido por 100 por número de desembargadores em segunda instância esses desembargadores em menor quantidade vão ter que absorver os recursos que virão dos processos julgados pelos outros 18 mil e isso acaba inevitavelmente desovando nos tribunais excepcionais nossos aqui que é o Superior Tribunal de Justiça Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal então no número muitíssimo reduzido de magistrados que são os nossos ministros tem que julgar o resultado de ações de 18 mil é claro que essa conta não vai fechar não faz o menor sentido principalmente e piora a situação se não apenas depois de uma vez julgado por esses ministros eu ainda conseguir ficar repetindo repetindo provocando provocando insistindo que não deveria mais ser insistido protelando o encerramento daquela ação concordo que há relevância nisso mas também ampliação da modalidade de recurso adesivo que é o que eu estou tentando que nós vamos propor aqui a defesa deles aqui na aula é justamente uma forma interessante contra intuitiva de tentar reduzir o número de recursos que chega lá na frente e agora com teoria dos jogos depois que eu expliquei como funciona essa questão do dilema do prisioneiro eu espero que fique mais claro principalmente agora a gente está falando de recurso de repente fica mais fácil de entender mas vamos lá como é que funciona o nosso sistema recursal por que as partes recorrem enfim na aula 2 eu apresentei rapidamente um modelo de por que as partes recorrem seja lá o que é que elas pretendem obter com esse recurso se de fato elas acreditam que a decisão está equivocada então o recurso é a forma de reformar aquela decisão que foi dada em prejuízo aos seus direitos seja porque eu quero interromper o curso da ação eu quero protelar o máximo que eu conseguir eu quero dar um uso instrumental para aquele recurso a verdade é eu tenho um objetivo que eu vou conseguir com esse recurso e esse objetivo essa utilidade é o que eu chamo de utilidade então quando é que a parte vai recorrer relembrando aquele modelo ela vai recorrer se o benefício que ela espera obter com a reforma daquela decisão ou simplesmente com a interposição daquele recurso ponderado pela probabilidade de sucesso daquele recurso for superior ao prejuízo de ter aquele recurso indeferido e também somado com ponderado pela probabilidade do recurso ser indeferido somado com seja lá o que for de custo que eu vou ter que arcar independentemente do recurso ser julgado ou não ser julgado procedente ou não como por exemplo em contratos em que você pactua com o seu advogado honorários pela interposição do recurso ou seja se eu interponho o recurso vou ter que pagar mais para o meu advogado isso não é um tipo de contrato muito comum não mas seria uma possibilidade mas o principal custo que eu consigo ver com a interposição de um recurso é o tempo quando eu interponho um recurso esse recurso vai ser protocolado vai subir vai ser contrarrazoado vai ficar na mesa do desembargador ou do ministro até que na sequência cronológica idealmente em algum momento ele vai ser julgado se eu não estou disposto a arcar com essa demora com esse tempo em que o recurso vai ser julgado isso acaba entrando como um custo portanto eu vou interpor o recurso se o benefício que eu espero obter ponderado com a probabilidade de sucesso daquele recurso for superior ao prejuízo que eu terei que arcar caso esse recurso seja indeferido somado com essa ponderado pela probabilidade de insucesso desse recurso mas um eventual custo residual decorrente da própria interposição do recurso relembrando o nosso sistema não prevê a chamada reformácio impérgios o que é reformácio impérgios se eu recorrer e apenas eu recorrer o resultado do meu recurso não pode ser prejudicial a mim eu no máximo posso ter meu recurso indeferido e portanto minha situação ficar do jeito que está agora ela pode melhorar com a interposição do recurso caso ele seja provido ou ela fica do jeito que está agora é vedado no nosso sistema processual jurisdicional a reformácio impérgios no processo administrativo existe uma pequena possibilidade de reformácio impérgios mas a gente não vai entrar nesse detalhe vamos tratar apenas do processo civil aqui então vamos lá se não há nenhuma consequência deletéria ou seja decorrente do fato de eu perder o meu recurso não há novos honorários sucumbência por exemplo isso no código de processo civil antigo essa teoria que eu estou passando para vocês ela precisa ser adequada novamente esses modelos precisam ser adequados ao novo código de processo civil que trouxe uma sistemática diferente mas vamos simplificar com o código antigo que é o que vocês têm mais conhecimento mais trato com o código então como não há nenhuma consequência a ter o seu recurso indeferido então na prática eu vou interpor um recurso se o benefício esperado com aquele recurso ponderado com a probabilidade de sucesso dele for superior ao que eu vou ter que gastar para interpor esse recurso incluindo-se aí custos recursosais e o tempo agora eu penso com vocês como regra no Brasil inteiro a maioria dos tribunais isso aí teria que ser verificado tribunal a tribunal os custos de recursos são baixos principalmente comparados com o valor que você o bem da vida que você quer obter então se os custos são baixos e a única coisa que conta negativamente com a interposição de um recurso é justamente este custo significa que a nossa estrutura recursal antiga estimulava a recorribilidade quando eu falo que estimulava a recorribilidade eu não estou dizendo que o que é captado por esse modelo é o número de recursos possíveis é simplesmente que a estrutura de incentivos foi construída de tal maneira que a única coisa que eu preciso de real relevância que eu preciso levar em consideração quando da interposição do recurso da maioria dos recursos é simplesmente a chance de sucesso porque seja qual for a chance de sucesso mesmo se ela for baixíssima é aquela coisa qualquer coisa superior a zero então a tendência esperada pelo nosso modelo é que as partes vão recorrer sempre ou com uma certa acima do que a gente gostaria uma frequência superior a que a gente gostaria que ocorresse é claro eu não estou aqui levando em consideração uma situação em que o tempo agora neste momento eu não estou levando em consideração a situação em que o tempo é um agravante dessa questão ou seja beleza eu vou recorrer porém tornar manter retigiosa essa ação é ruim inclusive para mim recorrente então eu vou ter um curso muito superior ao que normalmente a gente trataria mas pensa comigo só aí eu não vou trabalhar mais com equação não vou trabalhar somente com raciocínio ok agora vamos trabalhar a questão do recurso adesivo o que é o recurso adesivo recurso adesivo não é uma uma espécie diferente de recurso como nós temos apelação embaixo de declaração recurso especial recurso extraordinário etc agravo etc etc recurso adesivo é a modalidade de interposição de um recurso eu posso se autorizado pelo legislador se tiver previsto no cpc eu posso interpor um recurso adesivo eu posso interpor um recurso adesivamente ao recurso da outra parte como é que isso funciona se você apelar você entrar com apelação e eu não entrar com apelação dentro do meu prazo recursal eu tenho a oportunidade de nas contra razões da apelação apresentar não apenas a resposta ao seu recurso como apresentar a minha apelação adesiva porque ela tem esse nome de apelação adesiva porque ela vai seguir a sorte do teu recurso o que significa seguir a sorte do seu recurso significa que se o seu recurso for conhecido o meu também vai ser se o seu recurso não for conhecido o magistrado sequer tem que analisar o meu recurso e se você desistir do seu recurso o meu recurso também segue essa mesma sorte é diferente se tanto você quanto eu tivéssemos apresentado a apelação daí se você desistisse da sua apelação problema seu a minha apelação seguiria sua própria sorte ok essa que é a ideia do recurso adesivo no novo CPC para além de tirarem algum recurso que era os em baixa de divergência não houve a preocupação em ampliar a modalidade adesiva eu só posso apresentar a modalidade adesiva dos recursos apenas alguns específicos como apelação recurso especial e recurso extraordinário eu não posso por exemplo apresentar um recurso adesivo a impugnações em base de execução a grava de petição entre outros ou seja o número de hipóteses possível para eu apresentar o meu recurso da forma adesiva ela é menor e intuitivamente parece interessante poxa se eu ampliar a possibilidade de recurso adesivo aquele camarada que já não tinha recorrido vai recorrer então ele vai aproveitar que o cara recorreu ele vai recorrer também agora o juiz que só teria um recurso para julgar vai ter dois ou seja estou contribuindo com a sobrecarga do judiciário na nossa opinião e conforme o nosso modelo nada mais longe da verdade e é isso que eu quero apresentar para vocês vamos pegar a seguinte situação eu é claro que aqui a gente está trabalhando com a hipótese de sucumbência recíproca porque significa que o autor pediu algo e conseguiu só um pedaço ou seja tanto o autor quanto o réu perderam um pouco da ação isso dá interesse recursal a ambos os que os legitima apresentar a sua apelação vamos simplificar então o autor pediu sei lá dano material e dano moral e conseguiu só dano material o réu vai ter que pagar a indenização pelo dano material mas o autor também queria a indenização por dano moral logo tanto o autor pode entrar com a apelação para pedir o dano moral quanto o réu pode entrar com a apelação para pedir para extinguir o dano material até aí tudo bem beleza que tipo de comportamento é esperado de ambas as partes vamos supor que elas fizeram aquela conta daquele outro modelo estático que eu apresentei para vocês e que pelo menos o autor ele tem interesse em recorrer de qualquer jeito significa que não interessa o que o réu faça eu vou recorrer o réu por outro lado ele por ele por algum motivo qualquer que seja ele por ele morreu o processo ali mesmo por quê? porque o tempo é relevante porque ele não quer ter que pagar as custas seja lá qual for o motivo mas principalmente o tempo é relevante se o tempo é relevante para o réu significa que por ele morreu o processo agora se morreu o processo agora cada um paga lamba as suas feridas paga a conta que tem que pagar e cada um segue a sua vida porém se a gente sabe que o autor vai recorrer de qualquer jeito o réu sabe que não recorrer é ruim para ele por quê? porque não apenas ele vai ter que arcar com a demora do julgamento ou seja que a relação vai continuar litigiosa até o julgamento daquele recurso como ele pode ter a sua situação piorada em suma se o recurso do autor for provido a situação do réu piora se o recurso do autor for improvido a situação do réu se mantém mas ele vai ter aquele curso do tempo por outro lado se o autor apelar e o réu também apelar já que ele vai apelar de qualquer jeito o réu apela também porque na melhor das hipóteses o recurso do autor é improvido e o do réu de repente é provido ou seja naquele exemplo o autor não tem direito ao dano moral e o réu deixa de ter a obrigação de pagar o dano material já que é para correr o prejuízo o custo do tempo de julgamento do recurso se o autor vai recorrer de qualquer jeito por que não recorrer também o réu essa que é a ideia qual que é a ideia se pelo menos uma das partes for recorrer e o argumento para eu não recorrer for o tempo não faz sentido eu também não recorrer junto com o autor por outro lado existe uma hipótese bem interessante qual que é o autor não quer recorrer porque o tempo para ele é relevante o réu também não quer recorrer por quê? porque o tempo para ele é relevante então se fosse possível de uma maneira crível explicar o autor e o réu qual é a real intenção deles nenhum deles recorreria cada um deles tudo bem do jeito que está está bom para ambos essa situação é muito interessante significa que a sentença foi dada de tal maneira ou o cenário daquele litígio está de tal maneira configurada que tanto o autor quanto o réu vão parar só na sentença eles vão desistir dessa ação mas olha como é que fica curiosa a situação de ambos autor e réu como que eu autor vou convencer o réu a não entrar com recurso e vice-versa como o réu vai convencer o autor a não entrar com recurso eu posso modelar essa situação como se fosse um dilema do prisioneiro se ambos recorrerem ambos vão chegar numa situação subótima que é o quê? eles vão interpor recursos que eles não gostariam de interpor porque o prejuízo do tempo é superior ao benefício com provimento de seja lá qual for o recurso por outro lado se apenas um deles recorrer e o outro não recorrer eu vou ter uma pior situação possível verificável porque se o recurso do autor for provido e eu não tiver interposto o meu recurso eu vou ter corrido o tempo do processo do julgamento do recurso e vou sofrer com prejuízo do autor então pelo menos a pior situação possível é a outra parte recorrer e eu não recorrer segundo pior resultado os dois recorrem e é o segundo pior resultado para ambos porque nenhum dos dois gostaria de recorrer e aí a gente tem a outra hipótese que é eu não queria recorrer mas vou recorrer mesmo assim e recorrer a outra parte do recorrer ok aí eu vou verificar se o tempo é suficiente ou não que eu posso desistir desse recurso ou não mas o melhor cenário o ideal o cenário ideal que nós gostaríamos era nem o autor recorre nem o réu recorre trazendo para aquele exemplo do dilema do prisioneiro o ideal seria que nenhuma parte dedurasse a outra e os dois ficassem apenas com um ano de cadeia mas como transmitir essa situação de uma maneira crível como é que eu vou chegar olha que interessante supondo que o autor não conheça a minha estrutura de incentivos eu réu como é que eu vou convencer o autor de que olha eu não quero recorrer confia em mim se você não recorrer eu também não vou recorrer e chega no último dia do prazo ele não recorre e eu apresento o recurso por quê? porque eu queria recorrer então fica uma coisa muito complicada se você não tem se você traduzir essa decisão de recorrer ou não recorrer como um jogo simultâneo ou seja as partes precisam tomar uma decisão sem conhecer com informação imperfeita elas vão ter que tomar uma decisão sem conhecer como a outra parte vai reagir isso é basicamente teoria dos jogos novamente o que o recurso adesivo possibilita isso? a seguinte situação se eu não quero se eu quero recorrer de qualquer maneira eu vou recorrer de qualquer maneira já vamos supor você quer recorrer de qualquer maneira você vai recorrer de qualquer maneira não interessa o que eu faça mas eu réu gostaria de não recorrer se você não recorrer porque se você recorrer eu quero recorrer também aí eu posso esperar tranquilamente passar os 15 dias do teu recurso chegou mais ou menos no dia 14 no dia 15 você recorreu eu tenho tempo de recorrer adesivamente já que você recorreu eu vou pegar e recorrer também e não vou sofrer aquele pior cenário possível de você recorrer sozinho e eu não recorrer por outro lado se o autor também estiver esperando isso vai chegar no dia 14 vai chegar no dia 15 nenhuma das partes recorreu chegamos naquele resultado ótimo essa possibilidade então do recurso adesivo ela viabiliza que nós que as partes o cenário em que nenhuma das partes quer recorrer que ele suja nenhuma das partes recorrendo porque do contrário hipótese que eu não tenho como apresentar isso adesivamente como é que eu vou fazer eu não sei como a parte vai reagir eu vou ficar confiando eu vou celebrar um contrato como é que a gente vai reagir eu não tenho como confiar e pior uma vez interposto o recurso eu interpus também vamos supor é uma situação que não existe recurso adesivo eu interpus o recurso você também aí eu pego e chego pô mas eu gostaria de desistir desse recurso você também não quer desistir? ah não, beleza você desiste primeiro que depois eu desisto e fica esse puxa e encolhe com o recurso adesivo eu transformo já agora tratando de uma maneira mais técnica eu consigo transformar um jogo simultâneo de para ou ímpar que eu só sei o resultado da sua jogada junto com a minha eu transformo num jogo sequencial eu consigo ver o que você fez primeiro e reagir em conformidade e tem mais um mais um bônus do recurso adesivo qual que é ele? uma vez que você recorreu apresentou o seu recurso eu tenho a chance de apresentar o meu recurso adesivo dependendo de como eu estruturar o meu recurso adesivo é possível que o autor apelante o primeiro apelante ele analise o meu recurso e fale cara não quero correr o risco daquele recurso ser provido porque se aquele recurso for provido eu vou ficar numa situação pior da que eu estou agora e de repente ele desiste do recurso ao contrário da desistência na fase instrutória na primeira instância a desistência do recurso ela não está condicionada a aceitação da outra parte desistir de um recurso é um ato protestativo se eu quiser desistir você não tem nada a ver com essa história você não pode fazer nada contra mim já na fase instrutória para o autor desistir da ação depois de citado depois do réu citado o réu precisa concordar para ele poder desistir da ação então se eu resolver desistir do meu recurso porque o seu recurso adesivo foi construído de uma maneira que eu acredito que a probabilidade de prejuízo que eu vou sofrer quando ele for julgado é pior do que a minha situação atual existe um cenário crível de que o apelante desista do recurso e prejudique o julgamento daquele recurso do réu ou seja o recurso adesivo não apenas viabiliza a modalidade adesiva do recurso não apenas viabiliza o cenário em que nenhuma das partes quer recorrer e nenhuma das partes de fato recorre como ele também viabiliza o cenário de utilização de contra-ataque do recurso adesivo eu recorro você apresenta o recurso adesivo que pode me prejudicar mais ainda e eu desisto nessa e em ambos os cenários o judiciário deixou de julgar pelo menos dois recursos que no cenário em que não existe a modalidade adesiva ele teria que julgar particularmente com relação à questão do recurso adesivo como é que ela foi inspirada no nosso trabalho foi até um colega um colega lá do meu escritório meu antigo escritório que trouxe essa questão para mim ele falou Henrique eu estou querendo escrever minha monografia sobre recurso adesivo cruzado eu falei me explica como é que funciona esse recurso adesivo cruzado é o que? teve um julgamento no tribunal e esse julgamento no tribunal houve uma sucumbência recíproca na questão e eu gostaria e tem uma questão infraconstitucional e uma questão constitucional para ser recorrida uma infraconstitucional para o réu por exemplo e uma constitucional para o autor por exemplo o que é que significa? significa que as partes teriam que entrar com recurso especial o autor teria que entrar com o autor para constitucional o réu para o infraconstitucional então o autor teria que entrar com recurso extraordinário para o STF e o réu teria que entrar com recurso especial para o STJ então cada um recorrendo da sua parte tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial eles preveem a modalidade adesiva aos próprios recursos significa que eu posso aderir ao recurso extraordinário da outra parte com um outro recurso extraordinário e a outra parte só pode entrar com recurso adesivo contra o recurso especial da outra parte ocorre que jurisprudencialmente não existe vedação legal nenhuma os nossos tribunais construíram a tese de que não é possível o recurso adesivo cruzado ou seja se uma parte entrar com recurso extraordinário eu não posso entrar com recurso especial adesivamente e vice-versa se uma parte entrar com recurso especial eu não posso entrar com recurso extraordinário adesivamente e a gente está naquela situação eu não sei como o autor vai reagir se ele vai recorrer ou não e o autor ele não sabe como é que o réu vai reagir se ele vai recorrer ou não então o que ele faz olha já que eu não posso entrar com recurso adesivo é melhor é menos prejudicial que entre com dois recursos e assim por não permitir a modalidade adesiva eu subi dois recursos que de outra sorte não subiriam para os nossos tribunais excepcionais gente espero que tenha ficado clara essa questão do recurso adesivo é verdade nosso modelo de pensamento prevê que ampliar a modalidade de recurso adesivo não vai importar no julgamento de mais recursos porque quem quer recorrer vai recorrer de qualquer jeito mas ele viabiliza que num cenário em que pelo menos uma das partes em que as duas partes não vão querer recorrer que ele se concretize sem que a parte fique tentando se antecipar será que eu recorro será que eu não recorro porque se ele recorrer eu também quero recorrer e fica nessa conversa ou seja ampliar a modalidade de recurso adesivo pode potencialmente importar uma redução não sei em que grau da quantidade de recursos julgados pelos nossos tribunais mas antes de continuar tem uma pergunta aqui dos nossos estudantes que eu gostaria de responder vamos chamar? Ampliar as hipóteses de recursos adesivos não aumenta o número de recursos nos tribunais? Pois é é justamente isso que a gente está falando parece que sim quer dizer eu estou um recurso que teoricamente pelo menos intuitivamente não seria interposto ele agora vai ter a parte que deixou de interpor o recurso ele vai ter a chance de atravessar correndo e apresentar esse recurso mas qual que é a ideia que nós defendemos? é a seguinte se eu não prever a modalidade adesiva de todos os recursos possíveis eu não vou conseguir eliminar o seguinte cenário que é nenhum dos dois recorrentes querem interpor qualquer recurso eles gostariam de encerrar aquela ação porém como eu não tenho como uma maneira crível de sinalizar seja por uma das partes ou de uma maneira de combinar com eles olha não vamos recorrer não porque é melhor para todo mundo até porque de certa maneira se eu o melhor cenário possível para mim que quero recorrer no cenário que quero recorrer é que eu recorra sem ter nenhum prejuízo ou seja eu recorrendo sem correr o risco de que o seu recurso seja julgado juntamente com o meu e venha me prejudicar então é esperado que eu tente convencer a não recorrer mesmo eu querendo recorrer da mesma maneira que no dilema do prisioneiro é esperado que eu tente convencer o meu parceiro de crime e fale assim olha não me dedura não porque mesmo se você não me dedurar eu também não deduro e a gente fica cada um só um ano se eu conseguir convencê-lo disso na verdade o que eu estou viabilizando é a possibilidade de eu sair da cadeia imediatamente então é claro isso que eu estou trabalhando para vocês é apenas um modelo para a gente verificar se de fato essa situação vai ser verificada ou não eu teria que pegar esse modelo e fazer alguns experimentos empílicos verificar como as partes reagiriam nesse cenário ou não a construção de um experimento social é sempre muito complicada normalmente quando eu estou dizendo a respeito de um código de processo eu teria que alterar o código de processo eu teria que isolar algumas ações para verificar como as partes de fato se comportariam mas de um jeito ou de outro trazer essa questão como como um modelo teórico como um modelo meramente matemático viabiliza a discussão sobre um aspecto diferente você pode até discordar de mim vocês podem até dizer o seguinte olha eu acredito que a modalidade adesiva na verdade ela vai ela vai sim acabar sobrecarregar o poder judiciário cada vez mais porque mais recursos terão que ser julgados pelo nosso judiciário por quê? porque esse cenário em que ninguém quer recorrer ele é praticamente desprezável e o cenário em que a pessoa erra perde o prazo e agora vai poder aproveitar a modalidade adesiva para poder apresentar um recurso ela é muito superior se você está me dizendo que esse é o cenário provável você tem elementos fáceis para fazer isso ótimo é isso que a análise econômica do direito nos possibilita eu vou deixar de achismo de ficar conversando com você ah eu acho que não ah eu acho que é assim que a pessoa de repente deve se portar e a gente pode fazer ciência nós podemos pegar alguns elementos e você trazer o seu próprio modelo e nós compararmos e ver qual que é o mais crível qual que é o mais logicamente consistente mas de um jeito ou de outro o resultado aqui dessa modalidade adesiva que a gente está querendo trazer para vocês é justamente esse eu quero mostrar que contra intuitivamente é possível defender essa tese de que quanto mais ampla a possibilidade da parte de apresentar um recurso adesivo melhor as chances de eu conseguir abraçar esse cenário eu falei aqui do recurso adesivo cruzado eu tenho uma possibilidade real em que eu não quero entrar com recurso especial para o STJ minha contraparte tem a possibilidade real de que ela não queira entrar com recurso extraordinário ao STF porém como não existe a possibilidade de recurso adesivo e eu não tenho como sinalizar de maneira crível qual que é o comportamento desejável para ambas as partes qual que é a tendência olha melhor eu recorrer porque se eu não recorrer como é que eu vou explicar para o meu cliente que olha eu não aprendo a ter o recurso não porque tecnicamente era inadequado mas agora você vai ter que esperar todo esse tempo para ser julgado recurso da outra parte o cliente vai falar olha era melhor você ter recorrido de qualquer jeito desde que os custos sejam adequados então gente a aula de hoje foi basicamente essa apresentei um elemento contra intuitivo que é a ampliação da modalidade de recurso como forma de reduzir a quantidade de recursos julgados pelos nossos tribunais na próxima aula eu vou tentar abordar de uma maneira mais genérica os problemas estruturais que nós entendemos nós no grupo de pesquisa entendemos que levam a essa sobrecarga do judiciário fundamentalmente o próprio judiciário obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br